Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Aqui você encontra dicas sobre maquiagem, cabelo, comprinhas e muito mais. E hoje nós vamos testar alguns produtinhos de maquiagem, um deles é essa palhetinha de blush aqui da Vult. Ela é uma palhetinha que ela foi lançada agora no final de 2020, tá? Mas eu ganhei de presente de Natal, então eu vou pesquisar ali pra vocês quanto que ela tá saindo. Mas pelo que eu tô vendo aqui, ela é da coleção das princesas, né? Seja gentil e tenha coragem. Princesas da Disney, paleta de blush. Eu sinceramente acho que essa aqui é Cinderela. Eu não fui assim uma criança muito fanática por princesas não, mas eu acho que essa daqui é assim. É, aqui atrás, ó. Paleta de blush da Disney Vult Cinderela. Então aqui atrás vem ali os ingredientes, o modo de uso e tudo mais. E eu vou tirar o lacrezinho dela aqui pra gente conhecer melhor essa paleta. Então, pessoal, aqui pelo site ela tá no valor de R$69,90. Não sei quanto que foi que a pessoa que me deu pagou, tá? Eu já tirei aqui o plastiquinho. Ela é cartunada, tá? Não tem espelhinho. Vem essas quatro cores de blush cintilante aqui. Lindíssimas essas cores. Vou dar um zoom pra vocês verem se conseguem enxergar aqui. Que lindas essas cores. Eu vou fazer um swatch aqui delas. Não vem nem um blush opaco, tá? Só cintilante. Vou fazer um swatch aqui das quatro cores. Nossa, é muito macia. Ah, essa cor aqui e essa daqui são as mais macias que tem. Mas todas elas são bem macias, tá? Eu vou até pegar um pouquinho mais essa aqui de baixo que eu não sei se eu passei o dedo direito nela. Então, ó. Essa daqui são as cores. Vou fazer aqui um swatch no braço, né? Pra vocês. Ó. Senti que elas são bem pigmentadas. As cores parecem ser muito bonitas. Vou fazer aqui uma espalhada nela pra gente ver. Nossa, ela fica muito, muito bonita. Eu achei que ela ia ficar com uma cor de fundo muito forte. Que não ia nem ter como utilizar como blush. Mas não. Elas têm umas cores lindas. Ó. Eu dei uma esfumada aqui pra vocês verem. Como é que ficou. Olha o brilho delas. Que lindo. Vou dar um zoom pra ver se vocês conseguem enxergar esse brilho. E agora, a gente vai utilizar ela aqui no rosto pra testar. Eu vou fazer o seguinte. Vou hoje sair que nem uma palhaça. Vou fazer uma bochecha com uma cor. Uma bochecha com outra cor. Um olho com uma cor. Um outro olho com outra cor. Que ela não promete dizendo que é blush, né? Mas a gente utiliza de todas as formas. A minha pele aqui já tá pronta. Só com base corretiva. Inclusive, a base eu tô testando com vocês. Vai ter saído o vídeo antes. Vai estar aqui nos cards. Que é a base Skin Perfection da Eudora. Mas o que interessa hoje é o blush. Eu vou pegar um pincelzinho e a gente vai começar a aplicação deles. Então, eu tô aqui com aquele pincelzinho da Playboy. Que vocês já conhecem aqui no canal. Eu vou tá pegando primeiro esta corzinha mais clara aqui de cima. Tá? Essa é mais clara ainda. Mas eu vou começar com essa aqui de cima. Vou tá pegando com o pincel aqui. Tirando o excesso. Olha, ela é muito bonita. Ela tem um brilho muito bonito. O que ressalta nela é o brilho. Você quase não vê cor de fundo. Então, eu acho que vai ficar bem bonita também. Utilizando como iluminador. Eu vou pegar mais. Eu não senti que ela esfarelou, tá? Aqui, ó. Vou até pegar mais aqui pra vocês verem, ó. Não senti que ela esfarelou. Ali onde eu bati o pincel que tava pegando. Ficou a marca. Mas ela não caiu esfarelando, sabe? Nossa. Olha esse brilho. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Mas olha esse brilho. Que lindo. Ela tem um leve fundinho de cor. Vou dar um zoom pra vocês verem. Estão vendo que é um leve fundinho de cor que fica? É um leve fundinho de cor. Mas o que exalta nela é o brilho dourado que ela tem. Inclusive, eu acho que ela é uma mistura de brilho dourado com um pouquinho de brilho... Não é prata. É um cristal. Muito, muito bonito. Vou até dar uma subidinha aqui com ela. Na bochecha pra vocês verem melhor. Porque eu não vou passar iluminador hoje. Linda, né? Essa cor. Perfeita. Vamos pra segunda cor. Eu vou pegar agora essa de baixo. Mais clarinha. Com esse pincel da Macrylão 01. Essa eu já senti que ela deu uma leve esfarelada. Aqui, ó. Ela caiu alguns brilhinhos ali. Mas bem pouco. Bem bonita também, hein? Vou pôr mais pra vocês conseguirem enxergar. Mas assim, pra mim, já tava ótimo. Ó. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Ficar assim pra vocês verem se conseguem ver a diferença e dar um zoom de novo. Conseguiram ver a diferença de um pro outro? Esse lado aqui, eu senti que ele tem um pouquinho mais de fundo de cor do que esse. Que esse aqui parece um fundo de cor rosinha bem clarinho. E esse aqui é um rosinha um pouco mais fechado. E esse lado, ele tem um brilho mais pérola. Com uma leve cintilância dourada. Tá? Esse é mais dourado. E esse aqui é mais pérola. Então, esse daqui parece mais um rosinha. Tá? Eu senti que ele parece um pouco mais rosinha de fundo do que esse daqui. E esse que parece um pouco mais de brilho do que esse aqui. Mas os dois são lindos e ficam bem brilhantes. Bem bonitos. Vou passar só aqui em cima. Pra ver se vocês conseguem enxergar mais. O que eu consigo ver também, assim, por ser o brilho cintilante e ter mais brilho do que fundo. É que os meus poros, eles exaltaram mais, tá? Aparece mais. Quanto mais cintilância, mais os poros aparecem. Então, ficaram mais aparentes os meus poros. Por causa da quantidade de brilho que tem e por ter pouco fundo, né? Mas, ó. Eles são lindíssimos. Deixa ali nos comentários o que vocês acharam. Agora, eu vou pegar os dois que faltaram pra gente fazer a aplicação em cima aqui dos olhos, nas pálpebras aqui. Eu vou pegar com o dedo mesmo, tá? Porque eu acho que vai ficar mais forte. Vou começar com esse douradinho aqui, ó. Vou aplicar aqui na pálpebra. Eu não sei se ele ficaria bonito pra mim como um blush, tá? Eu vou... Esse vídeo é só de primeiras impressões, mas eu vou fazer um teste... Opa, passei até pro lado de baixo. Eu vou fazer um teste com ele outras vezes pra vocês. E daí, vem falar em outro vídeo se eu gostei, se eu não gostei, né? Como é que foi? Hoje eu vou dar o resultado das minhas primeiras impressões. O que eu achei utilizando eles pelas primeiras vezes, né? Pelas primeiras vezes, não. Primeira vez, né? Mas aí, pra saber mesmo se eu gostei deles e todos deram certo pra mim como blush, eu venho outro dia aqui e falo pra vocês, tá? Ó, eu errei aqui embaixo e já nem consigo tirar ele. Tão pigmentado que é essa cor. Vou dar um zoom pra vocês verem ela nos olhos. E como sombra aqui, eu achei essa cor lindíssima. Eu vejo que ela tem mais fundo, tá? Ela tem um fundo, assim, meio laranja, um fundo bronze. E o brilho dela é um brilho dourado com uma misturinha também com um pouco de bronze. Não sei se vocês conseguem enxergar. Vou vir bem de pertinho, ó. Conseguem enxergar que ela tem uma mistura de brilho dourado com bronze ali? Pelo menos é isso que eu tô vendo. Com um olho só, pessoa meio cega, sem óculos, vai vir várias coisas, né? Mas é isso que eu consegui enxergar. Então, desse daqui pro laranja é assim que ficou. E agora, pra finalizar a última cor que tá faltando, esse rosinha aqui, eu vou passar aqui no outro olho. Lindíssimo também. Eu também acho que ele vai ter mais fundo de cor como blush, tá? Também não sei se ele vai ficar muito cheio aí na minha pele ou não. Mas é a mesma coisa o dourado. Vou utilizar outra vez. E daí eu volto aqui pra falar pra vocês, né? Se eu gostei ou não gostei. O dourado, na hora da aplicação, eu senti ele mais macio que esse rosa aqui, tá? Apesar desse rosa ter sentido a primeira vez que parecia que ele era mais macio. Mas na aplicação, o dourado eu senti mais fácil de aplicar do que esse rosinha aqui. Terei uma esfumadinha nas bordas. E é assim que ele ficou. Vou dar um zoom pra vocês verem. E deixa eu ver aqui o que eu achei desse rosa. Esse rosa, ele realmente parece mais o fundo dele. Inclusive aqui, ó, quando eu espalhei, dá pra ver o fundo dele. É mais rosinha. E ele é um rosa que ele me lembrou o blush da Duda Fernandes, aquele Torrosa Chicletes. Tá? Muito bonito. O mesmo tipo de brilho. Só que eu acho que esse é um pouquinho mais rosa do que aqueles. Se quiserem, eu trago uma comparação deles. E esse daqui de baixo, da bochecha, me lembrou aquele blush que a gente também já tem aqui no canal. Um vídeo que eu fiz dele. É... Como que é o nome? Tá bela e brava. Que tinha mais brilho do que fundo. Vai tá aqui nos cards, né? O videozinho. Até eu peguei minha língua porque eu falei que eu não tinha gostado bastante daquele blush. Que eu achei que tinha que pôr um outro embaixo. Senão ele quase não aparecia. Ficava mais brilho. Mas ultimamente eu tô gostando mais de brilho do que de fundo. Então, eu tô usando bastante aquele blush. Tô gostando bastante dele. Já fica aqui um paga língua, né? E se quiserem, eu trago a comparação dos dois com esse daqui pra vocês. Deixem nos comentários. E coloquem pra mim qual dessas cores vocês mais gostaram até agora. E pra testar junto com o blush, eu comprei esse batom aqui da Avon. Da Avon Power Stay. Como que é o nome disso aqui, gente? Eu não consigo enxergar. Ultra Nude. Ó, esse aqui. Eu paguei nele 30 reais no lançamento que foi ano passado. Se eu não me engano, em outubro ou novembro. E até agora eu não consegui testar com vocês. Mas tudo bem. Eu vou tirar o lacre aqui e já volto. Então, eu abri aqui o batom. Eu tirei aqui o excesso do Balmy Tint que eu passei na boca. Foi na cor Vinho Tóquio da... É... Nina Secrets. Já tem vídeo aqui no canal dele. Vou deixar aqui nos cards. Na verdade, acho que não tem específico dele. Mas eu utilizando ele. Mas eu fiz o vídeo sobre os Balmy Tints dela. Eu utilizei o rosinha. Mas são todos iguais, tá? Ah, em relações. Abri aqui a tampinha. Ó, antes disso, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda essa embalagem. Vem escrito aqui Avon em Dourado. A embalagem é toda preta. Aqui embaixo vem, né? O nome do batom. E eu acho que não vem lote nem validade aqui embaixo, tá? O cheirinho dele é um cheirinho doce, bem gostoso. A cor dele parece ser uma cor lindíssima. Ó, é um nude meio marrom bem lindo. Eu vou fazer a aplicação dele aqui com vocês. Eu vou tentar virar mais de lado pra fazer a aplicação. Porque acho que fica mais fácil de vocês verem, né? Com o Balmy Tint embaixo, parece que não pegou, ó. Passei uma vez. Acho que não vai dar pra ver a cor fiel dele com esse Balmy Tint. A minha boca tá bem rachada. É um batom bem macio. Desliza fácil. Não acho que ele é um batom mate, mas eu já vou ver ali pra gente confirmar. Eu vou passar aqui na mão pra vocês a cor dele. Ele não tem, assim, uma pigmentação muito forte, tá, gente? Você tem que passar várias vezes pra ficar nessa pigmentação aqui que ficou na minha mão. Eu consigo ver uma transparência de fundo. Por isso que ele não cobriu totalmente o meu batom embaixo. Que engraçado. Quando eu passei, ele parece que deslizou face agora, ó. Ele deu uma secada. Eu acho que ele seca e fica mate, sim. Vou esperar um tempinho ele secar. Vou deixar aqui, vou dar um zoom pra vocês verem a cor. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada na Avon ali, o que ela promete. E já volto aqui. Eu vou ler pra vocês o que tá aqui no site da Avon, falando sobre ele. Exclusividade Avon, fórmula de longa duração, leve e confortável. Até 10 horas com você. Acabamento mate e alta cobertura em uma única passada. Na correria do dia a dia, você nem vai lembrar que passou o batom. Aí fala que é lábios poderosos. Assim, passando pela primeira vez, eu não achei que ele teve, assim, uma alta cobertura. Que nem eu falei pra vocês, eu consegui ver o fundo. E na hora de eu aplicar ele, eu senti que ele era muito gostoso. Eu senti que ele era um batom cremoso. E depois ali de um tempinho, que eu senti que ele foi ficando mate, tá? Eu vou ver aqui de pertinho. Ele marca meus vinquinhos da boca, normal. Não aparenta ter mais vinco do que eu já tenho, né? Também não disfarça. A cor dele, realmente é uma cor bonita, mas não é uma cor, assim, que eu acho super pigmentada, não. Então, ó. Ele dá uma leve grudadinha na boca, mas ele não sai, tá? Quando faz isso. E, realmente, ele parece ser bem confortável. Eu achei ele mais confortável na hora que eu apliquei, mas ele parece ser um batom, assim, confortável. Não vou ficar com ele dez horas, tá, gente? Pra ver. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo só dele, ficando dez horas, mostrando como é que ele vai agindo ali ao passar das horas pra vocês. Deixem nos comentários, mas hoje eu não vou ficar com ele dez horas. Mas eu vou ficar um tempinho com ele. Agora são quinze horas e quarenta e três minutos. Eu vou ficar aqui umas horinhas. E aí, eu volto pra gente ver como que saiu o batom e os blushes. E aí, eu dar a minha opinião final pra vocês. Mas antes disso, eu vou falar sobre o esmalte que eu tô usando, né? Que vocês vão perguntar. É o esmalte Stein Studio, acho que é assim, da Avon. Esmalte é feito texturizado. A cor é rosa pixel. Eu paguei quinze reais nele. Eu vou mostrar pra vocês ele aqui, ó, no vidrinho, como é que ele é. E vou mostrar ele de pertinho, por quê? Quando eu comprei ele pela revista, eu não vi que ele era texturizado, não, tá? Eu só vi que era uma cor bonita. E aí, eu passei ele. Passei igual meu olho, né? Ó, todo marcado aqui. Mas essa daqui é a texturização dele mesmo. Ele fica como se ficasse um esmalte daquele... Quando você passa tudo errado, que fica cheio de bolinha. Eu passei ele duas vezes pra ter certeza que não era eu que tava passando errado. Por isso que é a segunda vez que passei tudo torto. Mas ele realmente... Essa daqui é a texturização dele. Por isso que eu não gostei dele. A cor dele é linda. Mas essa texturização dele é a mesma coisa que eu pegar um esmalte e daí bater na roupa, ó. Fica uma texturização muito feia. Então, é isso. Daqui a pouco eu volto. Bom pessoal, eu voltei. Agora são seis e cinquenta e cinco. E eu vou dar um zoom pra vocês verem como que tá esse blush e esse batom depois dessas horinhas. E agora tem um cachorrinho de fundo que não... Já faz, ó, mais de meia hora, gente, que ele tá latindo. Eu não sei como ele não fica roxo. Roxo. Não sei como é que ele não fica rouco. Enfim. Já peguei o espelhinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês que aqui em cima dos meus olhos, como eu tenho aquela pálpebra caída, os dois saíram, né? Mas ali onde tá a pálpebra... Mas não é a intenção dele ser sombra. Mas olha como ele ficou lindo. Os dois lados ficaram lindos e continuaram com uma cor bem bonita. Continuam perfeitos ali. Mesmo sendo feito, né? O que não é esse produto pra ser feito. Que no caso é sombra. Nas bochechas continuam iguais, ó. Deram uma leve saída, mas o normal de blush. Nada muito além. Então, tá com um brilho bem bonito ainda. E esse produto, apesar de não ter passado tantas horas, ele saiu muito bem. Gostei bastante dele. Antes de eu dar a minha opinião final, eu quero falar com você que ainda não é inscrito, está assistindo esse vídeo, já peço que se inscreva aqui abaixo. Estamos com o vídeo toda quarta e domingo às 20 horas. Não esqueça de deixar seu like ou seu dislike pra saber se você gostou ou não desse vídeo. Compartilhe com um amigo pra ajudar o canal a crescer. E não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhuma das notificações. Então, sobre esse blush, eu gostei muitíssimo dele. Eu achei 70 reais um valorzinho ali meio alto. Porém, se você for dividir, vou até dividir aqui, ó. O valor de... Porque é 69,90, né? Então, 70 reais. 70 reais divididos por 4, que são 4 cores ali, sai por 17,50 reais cada cor. É carinho? É carinho. Eu não sei se eu li ali pra vocês quanto que vem, né, esse produto. Vamos ver se eu acho que é 14 gramas, tá? Então, vem bastante produto. Eu acho que ele vale a pena, sim, esse valor, tá? Mesmo sendo meio carinho. Gostei dele, acho que ele vale a pena porque são várias cores. Se eu paguei 60 no da Oceane, que era uma cor só, com mais 9, você compra aqui várias cores. Se quiserem, eu faço... Deixa nos comentários que eu trago a comparação dele com o da Oceane, o da Bela e Brava e o da Duda. Deixa nos comentários que eu vou trazendo as comparações pra vocês. Gostei bastante desse blush. É a única coisa que eu gosto de blush e desse jeito aqui, ó, com um pouquinho mais de cor de fundo. Esse daqui eu já não sei se eu utilizaria tanto. Eu utilizaria igual eu tô utilizando o outro da Bela e Brava ali durante o dia pra dar uma corzinha e mais leve do que isso que eu passei, né? Só pra dar uns brilhinhos. E também utilizaria eles como iluminador, que eu acho que vai ficar bonito. Esse aqui do olho eu utilizaria bastante. Esse desse lado aqui eu não sei se eu vou utilizar tanto. Mas eu vou fazer vários testes aí, conforme for passando o tempo. Depois eu venho falar pra vocês se ainda acho que o meu dinheiro valeu a pena. Meu dinheiro não, né? Dinheiro da pessoa que me deu valeu a pena. O que que eu acho dessa paleta. Então, super aprovada por enquanto. Em relação ao batom, eu gostei muito dessa cor. Eu achei uma cor bem bonita, tá? Ele, assim, eu só comi um chocolate, não escovei o dente nem nada, então ele tá intacto e perfeito ali, né? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem que até aqui no meio ele tá intacto. Mas eu não comi nada, nem tomei nada, então não tem como dizer sobre a resistência total desse batom, né? Só primeiras impressões. Mas eu gostei da cor dele. Eu preferia que ele tivesse a consistência inicial, que fosse um meio mate ali, fosse uma consistência mais gostosa, tá? Quando ele seca, que ele fica mais mate, você sente um pouco que você tá com o batom na boca. Não é aquele mate esturricado que te incomoda, mas aí eu sinto que ele tá com o batom na boca. Diferente dos mates da Avon, os outros batons que são ultramates, essas coisas, que eu não consigo sentir que eu tô com ele na boca, porque ele transfere. Eu esqueci de fazer o teste da transferência dele, né? Então, ó, pelo menos aqui ele não transferiu nada. Vou dar um zoom pra vocês verem. Eu achei que ele não fosse transferir mesmo, porque ele é bem sequinho, ó. E ele é um batom bom, um batom que eu gostei dele. Não é o meu estilo de batom super favorito, que eu gosto de batom que eu não sinto ele tanto na boca. Mas, ó, por ser mate, ele marcou minha boca normal, não auxiliou, não deu uma aparência pior do que já é, né? Não melhorou, mas também não piorou. Deixou meus vinquinhos do jeito que eles são, normal. Que tem alguns mates que parece que fica mais ressecado ainda a sua boca. E esse não, é um mate gostoso. Não é super confortável, mas é confortável. E a cor dele é lindíssima. Só que eu também não achei que ele preenche, né? Totalmente os nabos ali na primeira aplicação, que nem disso. Eu tenho que aplicar mais vezes ali, passar mais vezes, pra ele fazer uma cobertura boa. Mas, tirando isso, super gostei. O precinho dele, 30 reais, eu achei caro. É o caro de um batom da Avon, é o caro de um batom da Avon. Mas, você sabe que depois que passa, né? Aquela febre de lançamento, quando eu comprei ele foi no lançamento, ele baixa o valor. Já deve ter baixado o valor. Inclusive, vocês pegam bastante promoção boa deles, né? Conforme vai passando o tempo. Acho que ele já deve ter um valor melhor e deve ter umas promoções melhores aí por vir. Então, se você conseguir pegar uma promoção ali pra comprar e você gosta de batom mate, você vai gostar desse batom, tá? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.